Sabe o que vai tornar a nossa relação tão especial? A proximidade entre nós, da Algar Telecom, e você. De perto é possível oferecer soluções sob medida para o seu negócio. E como é de costume em qualquer parceria, vamos agora nos conhecer melhor. A Algar Telecom é uma empresa 100% brasileira com mais de 6 décadas de mercado. Hoje são milhões de clientes e presença em mais de 360 localidades. Com grandes investimentos em tecnologia e inovação, nossos parceiros podem contar com soluções completas e integradas em voz, conectividade, TI, outsourcing e vídeo. Trazer a infra de TI da sua empresa para o Data Center da Algar Telecom é uma decisão segura. Para começar, são mais de 17 anos de operação do Data Center que está preparado para atender demandas de expansão, novas soluções, colaboração, inovação e eficiência. Nossa operação é de última geração, com um Data Center interligado por fibra ótica própria para backup em ambiente remoto separado dos servidores, distribuição elétrica operada por barramentos independentes, subestações próprias de energia para contingência e usina de geradores. Tudo isso unindo pessoas, processos, tecnologia a alta disponibilidade. Toda essa estrutura tem um único propósito, levar mais segurança ao seu negócio. Nossos parques de UPs e banco de baterias garantem uma autonomia muito superior ao recomendado. O monitoramento das soluções de energia, segurança e refrigeração são automatizados e integrados para a otimização dos recursos e economia de energia. Padrões de excelência são utilizados desde o caminhamento estruturado, passando por calhas especiais, eletrocalhas e sistema de incêndio inteligente integrado ao corpo de bombeiros. É garantia de disponibilidade, segurança e a funcionalidade completa das suas aplicações, suportando o seu negócio no que for necessário. E quando falamos de proximidade, falamos de estar sempre juntos de você. Isso é feito por uma equipe própria de consultores especialistas e helpdesk, aptos para identificar e propor soluções específicas para o seu negócio, que aumentam a performance, otimizem recursos e contribuem para o melhor desempenho e transformações. Afinal, só é possível propor o melhor quando realmente conhecemos você. A Algar Telecom conta com o reconhecimento da excelência de seu data center através das certificações Tier 3 pelo Uptime Institute ISO 27000, ISO 20000, ISO 9000 e ISAI 3402. É por tudo isso que instituições financeiras, indústrias, atacadistas, fábricas de softwares e tantas outras empresas de todos os tamanhos e necessidades variadas são clientes da Algar Telecom e endossam o alto índice de satisfação de clientes corporativos. É estrutura de qualidade e um atendimento que você nunca viu aprovados pelas mais exigentes empresas do Brasil. Bom, agora que você já conhece mais sobre a Algar Telecom, estaremos sempre juntos de você e de seus negócios. Algar Telecom, sempre junto!